Boa tarde, terminou aqui o primeiro tempo, um zero a zero, o time é bom viu, o visitante é bom, pra aguentar o Palmeiras aqui, o visitante é bom E o melhor, e o craque é o veterano é aí né É, esse careca joga bola demais, olha aí ó O veterano joga muito, o veterano joga muito Tá dando aula o veterano aí, porque aguentar o Palmeiras zero a zero aqui menino Show, tamo junto e misturado com a galera aí ó, show papai, lateral, lateral é, atacante, é que tá com a seis Quero ver gol aí no segundo tempo, quero ver gol Tamo junto e misturado aí galera, vocês aí, que faz feroma aqui é o atacante ó, bom de bola viu, bom de bola, vai fazer um gol hoje viu Cuida, bora, bora, bora Cuida galera, tamo junto e misturado ao vivo aqui ó, show Aí começar o segundo tempo, goleirão do Palmeiras entrando em campo Diferenciado, esse cara é diferenciado É nóis papai, tá parecendo com o Pabllo É o Pabllo é? Tamo junto Ao vivo Termina o primeiro tempo zero a zero, zero a zero Ó o Mudinha aí, já entra, o Mudinha já entra Zé Prea, ganharam hoje, não sei Zé Prea Rapaz, mas o time é bom Tamo junto na Arena Palmeiras e Itapoca-Ceará, é show papai, cuida Vai começar o segundo tempo zero a zero, zero a zero Os atletas entrando em campo aí ó, pra disputar Segundo tempo aí ó É ao vivo na Arena Palmeiras e Itapoca-Ceará neste domingão aqui ó Cuida, cuida, tamo junto e misturado ao vivo pra todo o Brasil Na Arena Palmeiras e Itapoca-Ceará, bairro dos ex-exam Vai começar o segundo tempo, vai começar o segundo tempo E o Solzão em cima, viu galera Mais quatro horas e o Solzão em cima aí ó Vai e continua fazendo a cobertura Ao vivo aqui na Arena Palmeiras E Itapoca, Ceará Pode começar sem ele Ela tá com o amigo Olha o mudinho aí O maior jogador aí Revelação aí, esse cara é diferenciado Bota quente, mudinho Tá triste, é o treinador O treinador tá dando muita oportunidade pro mudinho não O juiz vai já autorizar aí, ó Craca aí, a bola só procura os cracos aí, ó Esse cara é diferenciado Esse cara é diferenciado Tá na reserva Tá na reserva Ó, ó Mudinho Reserva Tá zangado porque tá na reserva Nunca eu chego pra ele ser titular Nunca eu chego pra ele ser titular Sempre é banco Sempre é banco Sempre é banco Falou E começa o espetáculo na Arena Palmeiras Zero a zero, segundo tempo Segundo quadro aqui, ó Palmeiras e Nova 6 Palmeiras e Nova 6, né? Tamo junto e misturado na Arena Palmeiras e Itapupoca do Ceará É show, papai Boa tarde a todos os barrigos Fazendo a cobertura ao vivo diretamente da Arena Palmeiras É show, papai É show, papai E aí É show, papai Boa tarde a todos os barrigos ти